Olá, estamos de volta. E agora, oração de Thomas L. Wood. Ó, pudessem meus olhos estar fechados para não ver o que me interessa, que a surdez se apossasse dos meus ouvidos para não ouvir o que me interessa, que a verdade prendesse sempre a minha língua para jamais falar com insensatez, que coisa alguma vã jamais repouse ou seja concebida em meu seio, para que cada ato e palavra e pensamento possa glorificar a Deus. Mas quais são os desejos, Senhor? Senhor, meus olhos estão presos em vós, a vós e o brado. Lá vai, Senhor, e purificai meu coração, deixando-o limpo todo ele. E quando estiver limpo, Senhor, tomai-o para vós, pois isto é mais do que posso fazer. Amém. Tchau, tchau. Bye, bye.